E olha gente, a agência reguladora dos serviços concedidos do Amazonas, a Arsan, instalou uma operação para fiscalizar o trânsito de veículos em direção aos municípios que cediam grandes eventos a partir de hoje. Manacapuru, no Baixo Solimões, promove neste fim de semana o Festival de Cirandas. Já no feriadão, a pedida é o Festival da Canção de Itacoatiara, no Baixo Amazonas. E para ambos, vale a regra da Arsan. Veículos rigorosamente revisados e com a documentação em dia. As operações especiais Ciranda e Fecani tiveram início às seis horas da manhã desta sexta-feira. Vera Lúcia é artesã e está indo pela primeira vez a Manacapuru a trabalho e conta qual é a preocupação dela nas estradas. Pessoas que param e querem assaltar a gente, então isso é bastante positivo. O objetivo das operações é coibir o transporte clandestino, fiscalizar o excesso de passageiros e também a regularização dos veículos que vão trafegar nas principais saídas da cidade. Só que na ponte, jornalista Felipe Dau, que dá acesso a Manacapuru, a estimativa entre táxis e ônibus é que mais de 1.200 veículos peguem a estrada este fim de semana. Coibir o transporte clandestino, verificar se estão cumprindo com a gratuidade dos idosos e cumprir com a determinação da lei para as pessoas com deficiência. Quem preferir ir de ônibus pode se preparar para a movimentação na rodoviária. Todo ano começa agora pelo dia 31, do dia 31 para o meio de diante já começa o pessoal a descer para lá. Drogas e crimes ambientais estão em destaque no nosso giro pelo interior. Quatro homens foram presos nesta madrugada em Pauini, na região do Alto Purus. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. Com eles foram encontrados armas de fogo, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Um caso semelhante aconteceu em Itacoatiara. Dois homens, ambos de 18 anos, foram presos acusados de trabalhar como vigilantes do tráfico de drogas. Eles monitoravam a presença da polícia e avisavam os chefes quando as viaturas chegavam na área. E em Coari, a polícia apreendeu uma carga de aves, quelônios e pirarucu, além de 150 quilos de carne de anta e queixada. A polícia agora procura os responsáveis por este crime ambiental. E mais de 600 processos trabalhistas foram julgados hoje, no primeiro dia de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho. Diga sim à conciliação e mediação e não ao conflito. Foi esse o tema do evento no TRT. O Edi Carlo foi um dos trabalhadores que fechou o acordo e avalia que ganhou tempo. É melhor reconciliar e as partes entram em um acordo e nenhuma das duas está aí prejudicada. Então, reconciliar é a melhor maneira. A maioria dos processos foram inscritos pelo site. Todas as 29 varas do tribunal participaram do dia da reconciliação. O dia da conciliação beneficia não só as partes envolvidas nos processos, mas também é importante para o Tribunal Regional do Trabalho, que espera alcançar as metas nacionais de acordos. Segundo o presidente, a expectativa é de que todo ano aconteça a reconciliação e que o número de acordos seja cada vez mais alto. O nosso acervo processual é muito grande e só há um meio de reduzi-lo, através do acordo entre as partes. E Manaus cedia até domingo a quarta etapa do Campeonato Nacional de Tiro Esportivo. Equipes de todo o Brasil trouxeram quase 300 atiradores para essa competição. Márcio Gabriel é amazonense e está no esporte há 11 anos na categoria Open. É um dos melhores no ranking brasileiro. O segredo está na dedicação e na precisão. A gente faz um treinamento final de semana, que mede de mil a dois mil tiros por final de semana. E em casa o treino a seco, que é treino sem e sem efetuar disparos, só recarga, visada, saque. O Campeonato Nacional, sediado neste complexo, no quilômetro 21, da BR-174 em Manaus, reúne no fim de semana dezenas de equipes estaduais. Ainda restam duas etapas a serem realizadas aqui no Brasil. Os atletas precisam tomar pontos para participar da etapa internacional, que vai ser sediada na Tailândia no segundo semestre de 2020. Yuki de Santa Catarina está na categoria sênior, acima de 50 anos. A experiência acumulada com as armas lhe permite atuar como um dos árbitros da competição. O tiro não tem idade. Justamente por isso, essa divisão de categorias, ele acaba igualando também os desafios. Até domingo serão conhecidos os vencedores, que devem seguir para a etapa brasileira de Florianópolis. Legal, né? E o Jornal em Tempo fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. E o Jornal em Tempo fica por aqui.